Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer um iogurte natural em casa, bem simples, que fique igual aquele que você compra no mercado. Igual não, né? Fica melhor ainda, porque esse aqui tem o toque de amor que a gente coloca na hora de fazer, não é mesmo? Mas olha só, antes de começar a fazer essa receita, eu quero que você se inscreva aqui embaixo no nosso canal, deixe um joinha se você gostar desse vídeo e também clica no sininho, que assim, quando tiver um vídeo novo, ele vai chegar aí pra você. E pra fazer essa receita, você vai precisar de... 1 litro de leite integral e um potinho de 170 gramas de iogurte natural. Em uma panela em fogo médio, a gente vai adicionar o leite e vai deixar até que ele quase comece a ferver. Olha só pessoal, a gente vai usar aqui o leite integral, que pode ser de caixinha ou de saquinho, tá? Não pode ser outro. Quando começar a se formar essas bolinhas aqui, ó, a gente vai desligar o fogo. Mexa pra misturar bem essa nata que se formou. E em seguida a gente vai esperar esse leite amornar, porque não pode ficar muito quente, tá? A temperatura ideal é 45 graus. E pra quem não tem termômetro e quer saber a temperatura ideal, basta fazer o teste do dedinho. Coloque o dedo e deixe por 10 segundos. Se você conseguir deixar o dedo por 10 segundos sem se queimar, tá na temperatura ideal, tá? Porque é nem muito quente e nem muito frio. Agora eu vou adicionar o iogurte natural e vou misturar bem. Transfira essa mistura para um pote com tampa ou cubra com plástico filme. Em seguida a gente vai embrulhar esse pote com pano, tá? Deixando ele bem fechadinho pra preservar esse calor. Olha só, agora eu vou levar o meu iogurte pra dentro do forno com ele desligado, tá? Quem quiser pode deixar dentro do micro-ondas ou dentro de um armário. E se você tiver uma bolsa térmica, pode deixar dentro também, tá? O importante é que ele fique num local fechado, ali paradinho, tá bom? E no outro dia já vai estar pronto o nosso iogurte natural. Gente, ele fica uma delícia, bem melhor do que o de mercado. E olha só como ele fica super cremoso no outro dia. Maravilhoso, né? E aí, gostou dessa receitinha? Quer ver outras receitas como essa aqui no nosso canal? Deixa aqui embaixo pra mim, tá? Depois eu vou responder todo mundo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda bastante a gente a crescer. Não esquece também de baixar nosso aplicativo e de mandar esse vídeo lá no grupo da família. Manda pra todo mundo que eu tenho certeza que eles vão gostar.